Gente, hoje a gente vai aprender sobre essa raça super fofa, Coquipu. Coquipu é uma mistura de coque espelho e poodle. Coquipu é amigável, teimoso e carinhoso. E além disso, ele é muito enérgico. Coquipu pode pesar até 10 quilos. Geralmente, eles vivem até 15 anos. Eles chegam até 45 centímetros de altura. E o legal é que eles são muito fofos. Muito, muito fofos! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!